Depois de ministrar três seminários em sequência contra os tops Darren Chew, Jared Cannonier e Kelvin Gaston, no peso médio do UFC, Robert Whittaker ficou mais inevitável do que o menino Thanos. E não importa que o campeão Israel Adesanya tenha feito ele de gato sapato lá em outubro de 2019, porque se o australiano número um do ranking limpou a categoria, o Tyroshot é dele, merecido, certo? Sim, mas ele não será o próximo a enfrentar o atual campeão. Digo isso porque a gente descobriu nesse fim de semana, através do Dana White entrevista à ESPN, que a luta principal do UFC 263 do dia 12 de junho será Israel Adesanya vs Marvin Vettori 2. Então sim, o italiano de apenas 27 anos que venceu o 12º do ranking Kevin Holland na última rodada é agora a bola da vez. Aconteceu que o Adesanya tá se coçando, insatisfeito, querendo se redimir da derrota pro Ian Blachowicz e pediu pra lutar agora, daqui a um mês e meio. Então pro Whittaker, que acabou de fazer cinco rounds, obviamente é impossível cumprir outro campe até lá. Considerem, inclusive, que depois da luta contra o Gaston, ele ainda nem pisou na sua casa, lá na Austrália. Isso porque a Austrália e a Nova Zelândia estão exigindo hoje que a pessoa cumpra 14 dias de quarentena antes de entrar de novo no país. Pra quem não lembra, em janeiro até viralizou o drama do Dan Hooker, né? Pipocaram nas redes sociais fotos dele afastado dos filhos e da esposa por grades e barreiras de segurança. Então, pra resumir, o Whittaker ainda tem o tarot shot. A próxima luta dele será pelo cinturão. O Adesanya só mandou uma banana momentânea pra ele. O ex-campeão, aliás, parece não ter ficado muito satisfeito com a notícia. Abre asfas pro que ele disse à ESPN. Não me importo com quem vença, tanto faz. Espero que eles se espanquem, pra ser honesto. É aquele lance, né? O campeão quis se manter mais ativo e o timing pra revanche não funcionou agora. E claro, esse adiantamento só aconteceu porque o Stylebender tem muito crédito. Se fosse alguém com fama de sentar em cima do cinturão e fizesse uma luta por ano e olhe lá, lembrando aqui do reinado do Tyron Woodley, Dana White jamais toparia. Mas como o cara tem 10 lutas em pouco mais de 3 anos de UFC e é um dos campeões mais frequentes da empresa, faz-se a concessão. Mas vamos lá, sobre Marvin Vettori, o que o sonho italiano tem a oferecer de diferente em relação ao que vimos em abril de 2018, no primeiro encontro. Em primeiro lugar, na opinião do jurado Chris Lee, nada. Aquilo lá já foi o suficiente, porque ele marcou 29 a 28 Vettori. Foi uma decisão dividida. Aliás, os três jurados marcaram o terceiro round a favor do italiano, que quedou a Adesanya logo no primeiro minuto e ficou por cima até o último minuto, quando o nigeriano levantou. Detalhe número 1, Vettori, que era e ainda é a faixa marrom de jiu-jitsu, não conseguiu avançar de posição. Ele caiu na meia guarda e o Adesanya, que era a faixa azul e agora é a faixa roxa, conseguiu repor pra guarda fechada. O italiano também não causou danos relevantes, não rolou tanto ground and pound, ele tentou mais fixar, prender o Adesanya ali no chão. Então é seguro dizer que no chão, o Vettori não teve nem de longe o mesmo sucesso do Ia Blachowicz, que no quinto round montou no Adesanya e se tivesse mais um minutinho ali, provavelmente conseguiria um nocaute técnico. Por outro lado, a Adesanya venceu sim os dois primeiros rounds, disputados integralmente em pé, mas também não foi aquele baile que vimos, por exemplo, contra Whittaker e Borrachinha. Tanto que a Adesanya, conhecida pelo volume de jogo, em 10 minutos botou apenas 11 golpes a mais do que recebeu. O primeiro round, aliás, foi muito parelho. Foi o round que o Chris Lee deu pro Vettori, além do terceiro. Vettori tinha pra trocar, fez a estratégia certinha de encurtar a distância e abafar. Incomodou muito. Já no segundo, não. A Adesanya se soltou, virou dono da distância, conseguiu manter o adversário mais afastado, conectou excelentes golpes e tava com um cara que ele iria nocautear no terceiro, quando o Vettori partiu pra queda. Que o campeão é mais habilidoso e tem arsenal mais vasto em pé, chover no molhado. O que aprendemos ali foi que o Vettori cansou mais rápido, tava ligeiramente mais lento, mas também que tem trocação boa o suficiente pra encurtar a distância e conseguir clinchar e quedar. Sim, ele só tinha 24 anos, não perdeu desde então e fez 10 rounds contra Jack Hermanson e Kevin Holland, sendo que terminou inteiro nas duas. Esperem também um upgrade na trocação, porque esse tempo todo ele esteve sob os cuidados do Rafael Cordeiro. No wrestling, porque pelo que escutei, ele tá muito dedicado às quedas, treinando com Marcos Molica, ex-campeão da primeira divisão da NCAA. Essa evolução, aliás, ficou bem clara contra o próprio Kevin Holland, que caiu 11 vezes. E tem evolução até no jiu-jitsu. No último campo, ele contou com a ajuda bem próxima do Romulo Barral, múltiplas vezes campeão na faixa preta. O Adesanya também evoluiu no período e seguirá tendo vantagem enquanto a luta estiver em pé? Claro, ninguém duvida do favoritismo dele. Mas o ponto é que o Vettori, ainda meio cru, foi a segunda luta mais difícil do cara até hoje, na categoria até 84kg. E acho que pelo que vimos recentemente de 1, e considerando que o Adesanya vem da sua primeira derrota no MMA, uma derrota dura, acho que essa luta pode ser ainda mais complicada. Portanto, não deem Vettori como serviço dado. E se por um acaso o italiano quebrar a banca, aí sim Robert Whittaker receberá a banana inteira. Porque nesse cenário, a chance de rolar uma trilogia é enorme, e o australiano terá perdido a vez. Então Whittaker, torça para o homem que tomou o seu cinturão. E como sempre, pessoal, isso são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam dessa decisão executiva de adiantar o garoto e deixar Robert Whittaker pra depois? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha pra concorrer a 7 camisas do 6º round em abril, ajudar o canal a crescer e participar do nosso conteúdo, ter acesso a conteúdo exclusivo também. Considere virar membro All American, o Resfair All American do 6º round, clicando no botão azul aqui embaixo. E hoje mais cedo, rolou o podcast do 6º round. Eu, Lucas Carrano e André Azevedo passamos a limpo. Debatemos mais uma vez um dos eventos mais malucos de todos os tempos, o UFC 261 do último sábado. É só clicar aqui do lado pra conferir ou acessar as plataformas de áudio, né? Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Muito obrigado pela audiência de sempre. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.